Música Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas Que o sol queimou E disse que estava Cansada Sem lugar Para ficar Tive pena O seu pranto E disse Pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Eu lhe aceitei Um mês e pouco Mais tarde Com ela me casei Mais um dia Sem motivo Ela me falou Vou-me embora Dessa casa E do teu amor E pra dizer mesmo A verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Desgraçada Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Puta que pariu Na curva daquela estrada Ela então subiu E ela como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Quando eu dizia Tenho uma mulher Muito otário, né? Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu E que foi Talvez Que vai onde o vento quer E aí Ere